Sem dúvidas, esse é um dos melhores vídeos que você vai ver essa semana. O momento exato que Lucas Perre, goleiro do Botafogo, recebeu a notícia que foi convocado pra seleção brasileira. Perre que tava no Nautic quando ele foi rebaixado pra Série C e hoje tá na seleção. O futebol é inexplicável. E sinceramente, o Diniz poderia convocar uns 4 jogadores do atual líder do Brasileirão que ninguém ia reclamar. E a liderança não é atual. A união e a energia desse elenco do Botafogo contagiam todo mundo. Confere esse momento e não deixa de me seguir que eu sou o G e eu trago futebol todos os dias pra vocês aqui no perfil. E além de todas as coisas boas, tô até nervoso porque eu tô sendo privilegiado nesse momento de poder dar uma notícia sensacional pra todos nós. Perre que você tá convocado pra seleção brasileira. Perre que você tá convocado pra seleção brasileira.